O nosso Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério do Esporte, tem o programa Força no Esporte, que é uma extensão do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. Hoje nós temos esse programa em 26 estados, são 89 cidades e inclui 156 organizações militares das três forças. Esse programa hoje atende cerca de 21 mil crianças entre 7 e 18 anos. É um programa que tem como objetivo um alcance social muito importante, ou seja, as crianças que participam desse programa são crianças de vulnerabilidade social e justamente nós trazemos essas crianças para que possamos, através do esporte, através de aulas de reforço escolar, artes, música, conscientização na área de meio ambiente. Enfim, nós tentamos trazer essas crianças para um convívio social sadio, muito importante. Além de provermos, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social, a alimentação, o café da manhã, o almoço, o lanche ao final da tarde, logicamente no contraturno dos seus períodos escolares. E esse programa Força no Esporte, com essas crianças nesse período de 7 a 18 anos, ele pode descobrir muitos talentos. Nós já temos exemplos nas nossas Forças Armadas de jovens, hoje incorporados ao programa de alto rendimento, que são, na verdade, sargentos temporários, que são incorporados a partir dos seus 18 anos, de acordo com o seu currículo esportivo, e podem servir durante um período, esses 8 anos, como eu já mencionei, e muitos atletas que nós temos nas Forças Armadas, no programa de alto rendimento, são oriundos do programa Força no Esporte.